Início da manhã de hoje foi registrado um capotamento na PR-562 em Coronel Vivida. Este Toyota SW4, que era conduzido por uma mulher, perdeu o controle e capotou. O acidente foi no trevo da PR-562, que está passando por reformas, próximo à curva de São Brás. Os trabalhadores da empresa, que estão realizando as reformas no trecho, acionaram a equipe do SAMU, que encaminhou a vítima para a unidade de pronto atendimento de Coronel Vivida, com apenas algumas escoriações.